Música Foi enterrado ontem à tarde em Campinas o corpo do narrador Luciano Duvalli. Carlos Batista, boa noite. Ele tinha mais de 50 anos de carreira e deixa um enorme legado para o jornalismo esportivo brasileiro, não é? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Um enorme legado, porque a televisão brasileira, na sua narração, existe antes e depois do Luciano Duvalli. A capacidade inventiva, não existe ninguém substituível neste mundo de meu Deus, mas especificamente nesse caso vai ser muito difícil, num curto espaço de tempo, fazer tanto quanto fez o Luciano Duvalli. Não só o narrador esportivo, que mudou a história da narração esportiva na televisão brasileira, mas o empresário, aquele que modificou a visão de todos com relação a esportes que não tinham espaço, eram considerados marginais, como o vôlei. Ele transformou o vôlei, como a sinuca, colocou sinuca na televisão, e diversos outros esportes que hoje a gente consegue ver, acreditar e dar credibilidade e que antes nós não dávamos. O Luciano Duvalli tem um peso muito significativo na história do esporte brasileiro, não somente na narração esportiva. Vamos ver a cobertura ontem, o velório e o enterro do Luciano Duvalli em Campinas. Silêncio, câmeras desligadas diante de uma voz imponente, única, conhecida. Luciano Duvalli conhecia o mundo, morou em várias cidades do Brasil, mas era em Campinas que se sentia em casa. Aqui tinha o tímido coração. O plenário da Câmara Municipal, onde aconteceu o velório, ficou lotado, por quem um dia ouviu uma das maiores vozes do Brasil. A despedida do narrador foi acompanhada por lembranças. Eu sempre tentava ver as narrações dele, era sensacional. Não tinha uma voz do gol igual a dele, não tinha comparação, vai fazer foto nos domingos. Luciano Duvalli nasceu em Campinas, e foi diante dos microfones desta rádio campineira que ele deu os primeiros passos pelo jornalismo esportivo. Foi aqui também que conquistou, ganhou os primeiros ouvintes, e construiu de forma única um jeito próprio de narrar o esporte. Em mais de 50 anos, emocionou todo o Brasil. Emocionou, era bonito, era interessante. Depois a gente assistiu o jogo, que era interessante. Da rádio, passou por emissoras onde imprimiu sua marca. E na Band fez história. Foram 28 anos e o público não esquece. Ele foi um empreendedor e mostrou para o Brasil que isso daqui tem cura, isso daqui tem saída. Ele mostrou o caminho, e esse caminho deve ser seguido. Alguém tem que pegar e continuar, não sei quem. Não sei se há alguém hoje no Brasil com a capacidade dele para fazer o que ele fez para todos nós. Onde começou a carreira, Luciano voltaria 50 anos depois, como entrevistado. Luciano do Vale, falando conosco aqui também, com ouvinte da Brasil. Tudo bem, boa tarde, pessoal. Estou deixando a rodada, um grande abraço. Hoje é dia de derby, né? Hoje é dia que a cidade fica muito feliz. A entrevista foi feita em janeiro do ano passado. Era dia de clássico. Guarani e Ponte Preta iam entrar em campo. E Luciano também. As duas equipes estão se ajustando. A Ponte tem uma vitória muito boa sobre o Corinthians, no 4x1 a 0. Guarani com empate em casa. De qualquer forma, quem vencer o débito está reabilitado ou ratificado, no caso da Ponte Preta. Luciano deixou fãs e herdeiros. Paulo carrega mais que um sobrenome. Segue a mesma trajetória do avô. Começou na mesma rádio. Está na mesma emissora. E corre nas veias do jovem a mesma paixão pelo esporte. Acabou acontecendo naturalmente. O fato de eu ir para a Rádio Brasil há alguns anos não teve relação. Quando eu estava contratado, que eles descobriram que eu era neto dele. E que eu descobri que ele havia começado lá também. E claro que passou no sangue, assim, inconsciente. Nunca foi uma coisa forçada. De você vai ser jornalista, você vai trabalhar com isso. Quando eu vi, era o que eu gostava, era o que eu sabia fazer. E agora eu tenho essa responsabilidade, né? De vestir a 10, podemos dizer assim. Eu espero ser metade. Jogar metade do que ele jogou em favor do esporte. E não há como falar de Luciano sem falar do profissional dedicado. Que ia além do jornalismo. O jornalista esportivo Luiz Ceará lembra bem do amigo fiel. Eu me lembro da minha saída da TV Globo, que é uma recordação muito legal que eu tenho. Eu não aguentava mais trabalhar na TV Globo por vários motivos e pedi para sair. Vim para Campinas, cheguei na minha casa duas horas depois. E aí minha avó me falou, tem um senhor que quer falar com você esse número de telefone aí. Aí eu liguei, era ele. Ele falou, é isso, era verdade que você saiu da Globo? Eu falei, é verdade, Luciano. Eu saí agora, faz duas horas. Ele falou, então você começa a trabalhar comigo amanhã, às oito da manhã. Dez copas, dez olimpíadas. Mas os colegas de profissão contam que ele sempre queria mais. Até se nunca teve espaço. Uma grande tacada do visionário do esporte nacional. Fórmula 1, Fórmula Indy, basquete, vôlei. O que ele fez com o vôlei, é fantástico. Natação, ciclismo. Aí um dia eu vi o Luciano do Vale colocar na televisão, na bande, colocar sinuca. Pô, isso é, isso não existe. Isso só existiu porque era Luciano do Vale. Colocar sinuca. Onde que eu ia imaginar que um dia eu fosse assistir? No domingo, na hora do almoço, um jogo de sinuca. E ele fez isso. A partir disso, minha filha. Só pode ser Luciano do Vale. A nova geração também se rende ao brilhantismo de Luciano do Vale. João assistiu a um jogo narrado por Luciano. E nunca mais esqueceu. Virou até torcedor fiel da Ponte Preta. Eu via bastante jogos da Ponte, ele transmitindo. Principalmente um jogo em 97, quando ele transmitiu. E a Ponte subiu contra o Náutico. E até por isso também eu falei, nossa, é para a Ponte que eu quero torcer. E ele teve um papel nisso daí também, viu? Luciano do Vale morreu a caminho do que mais gostava de fazer. O jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians seria narrado por ele. Mas o coração não aguentou. A voz que embalou milhões de brasileiros ainda ecoa na memória dos amantes do esporte. Vai ser triste. O cara dá uma vida. Você viu futebol, mas o cara é uma coisa mágica. Não tem para ninguém. Foi o melhor do Brasil. Mas é isso, a vida segue. E aqui os nossos profundos sentimentos, a família do Luciano do Vale. E agora vamos falar do Guarani. Hoje à tarde apresentou dois jogadores que subiram e foram campeões da Série A2 do Campeonato Paulista. Há menos de uma semana para a estreia no Brasileiro da Série C, a diretoria do Guarani corre contra o tempo para montar um elenco competitivo e buscar o acesso. Dos nove reforços já confirmados, três conquistaram o título da Série A2 do Paulista pelo Capivariano, junto com o atual técnico do Bugri, Evaristo Pisa. Nesta segunda, dois ex-jogadores da equipe de Capivari foram apresentados no Brinco de Ouro. O goleiro Wanderson chega credenciado por três acessos nos últimos quatro anos. Você tem que vestir a camisa com vontade mesmo. Honrar aquilo que tem que ser feito, trabalhar com vontade. Ter um grupo bom, um grupo focado, um grupo que quer buscar. E não pode ser diferente. Acho que você vai conseguir assim, junto com todos, buscando esse objetivo de conquista, de acesso. O lateral esquerdo Pedro Henrique, de 24 anos, marcou três gols na Série A2 do Estadual. E eu espero também aqui no Guarani ajudar muito com o apoio, né? E no Autar, chegando bem pela lateral esquerda ali e conseguir nossos objetivos, né? Que é vencer partidas e no final conseguir o acesso. A delegação Alviverde seguiu na tarde desta segunda-feira para a cidade de Jaguariúna, onde realiza uma intertemporada até a próxima quinta. O principal objetivo é buscar entrosamento dentro e fora de campo, para que o torcedor já tenha boas notícias logo no primeiro jogo da Série C, contra o São Caetano, domingo fora de casa. Então a gente espera concentrar, né? Colocar todo o foco nesse campeonato aí. E esses dias vai ser muito importante, porque a gente espera fazer um bom campeonato. E quanto mais unido, né? Como diz, né? A união do grupo faz a força. Então a gente espera unir bem aí para fazer a força e fazer a diferença. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, amanhã neste mesmo horário. Boa noite para você, Cíntia. Obrigada, Batista, pelas informações. E por hoje é só. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.